Música Governo se assai comunidade nebe aproveita ela ia marcar o TBC, mas be lá ralau atividade de negócio. Governo liu se autoridade município dele se ralou diálogo com a comunidade nebe durante ne ocupa rai iha mercado TBC, rodihela, ma be lá ralau atividade de negócio. Comunidade nebe aproveita rodihela iha mercado refere, governo se muda sai, tamba espaço iha mercado refere la suficiente, ato acumula negociante siram. Mercado na laosona sai fati infanzante, fati imbarrela e há uma zona informação, se falu a tutamba maluco se seluco. Ame identifica, identificação lao hela, ame iha iha doni plano adubar resolva asunto siram. Até que iha plano atuhari mercado moderno, iha plano iha desenhos rusital, estatal, rafit. Ame us tenta município dele, tenta hal el desenho siram para hal comparação. La bela idade itu sida ite bela falta buat balu, itam desenho siram para hal comparação, iha diakliu, ite bela embele ejecutane, pronto plano ikus liu, maka hari mercado iha diakliu moderno iha taibesi. Habitante siram ni be durante ne hela iha mercado taibesi pronto ato coopera o governo, mai be husu atuhalo dialogu, o de buka solução ni be dia. Itakolia de han, husis distrito, hot hot iha ne hotu, laos den katakami mesak, atu zeda, laia iha ne hela, atu den hela be hela de, laia ibalung sirvizu, balung fa ansasang, hot hot, sirvizu, si, sirvizu be daeng, sirvizu be umala, si. Tui de informasang, comunidade balung, iha mercado taibesi, tamba osan la iha atu selukos. Além dene, comunidade balung, iha mercado taibesi, hakiakmos, fahi, iha mercado larang, hodihalo ambiente la saudável. Dilma Suzeti, Abraung Amaral, Zemen.